Tenha bom ânimo, tenha fé, porque tudo vai passar. Eu sou o pastor Sebastião Lima e eu espero que em nome do Senhor Jesus, nessa pequena reflexão, o seu ânimo e a sua fé venham ser revigorados. Nós vivemos em um mundo que traz aflição. Nós vivemos em um mundo perigoso. E durante o tempo que nós estivemos aqui na Terra, durante esse tempo, a nossa jornada aqui neste mundo, nós passaremos por aflições. Existe um tipo de aflição que é causada pelas nossas decisões, pelas escolhas que nós fazemos. São decisões provocadas por atitudes intensadas, por escolhas equivocadas. E isso, inevitavelmente, vai gerar desconforto, vai gerar aflições. Há um outro tipo de aflição que nós vamos passar, e essas aflições são normais. São aflições provocadas pela normalidade da vida. Por exemplo, você perdeu alguém muito próximo de você. Isso gera aflição. Ou alguém muito querido, que está sofrendo muito, talvez com uma enfermidade, e é uma pessoa próxima de você. Isso gera também muita aflição. Sofrimentos de pessoas bem próximas de nós. Isso gera também aflição. O Senhor Jesus, ele fala aqui em João, capítulo 16, e o versículo 33, que está escrito assim. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tente bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto estivermos aqui neste mundo, realmente passaremos por isso. Agora, essas aflições são passageiras, essas aflições, elas passam. Ninguém terá uma vida inteira de aflição. Passaremos por aflições, mas a palavra diz tenha banho. Nós vivemos em um mundo muito cruel. Nós vivemos em um mundo perigoso. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, quando o Senhor Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O Senhor Jesus sabia exatamente o que ele estava falando. Observem que esta porção das escrituras, aqui em João, capítulo 8, verso 12, o Senhor Jesus está deixando claro aqui, que o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de perigo. É um mundo cheio de aflições. É um mundo perigoso e que nós passaremos por aflições. Agora, existem aquelas aflições que são provocadas pelas nossas escolhas. Agora, existem aflições que são provocadas pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes. Escolha que nós fazemos, elas geram aflições. Quando fazemos escolhas erradas, quando tornamos atitudes equivocadas, isso vai gerar, inevitavelmente, aflições. O apóstolo Paulo, falando aqui a respeito de aflições, ele faz uma declaração muito poderosa, eu queria ler com você agora. Isso está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18, que está escrito assim. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos romanos, ele deixa claro aqui que essas pequenas aflições, essas pequenas interpéries, esses pequenos desconfortos que nós passamos pela vida, essas pequenas aflições, não é nada comparado a tudo aquilo que está sendo preparado no reino celestial, aquilo que está sendo preparado no mundo por vir. Agora, a esperança que devemos ter é que todas as aflições passam. Todas as aflições, todo o sofrimento, todo o momento desconfortável na sua vida, eles passam. Ou seja, a direção clara aqui da palavra de Deus, a primeira dela é tenha bom ânimo. Segundo lugar, confie no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E terceiro, creia nessa promessa, declara essa promessa todos os dias, de que você é mais do que vencedor. Aqui em Romanos capítulo 8, o versículo 31, olha o que está escrito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora olha o versículo 39 aqui, do capítulo 8 de Romanos. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe, no nome poderoso de Jesus. Se essa palavra tocou você, se de alguma forma essa palavra tocou o teu coração, abençoa você, deixe esse like aqui embaixo, ajuda bastante esse vídeo chegar a outras pessoas. Também não se esqueça de se inscrever no canal, acionando esse sininho. Desta maneira, quando for postado um novo vídeo, você receberá a notificação. Que o Senhor te abençoe e te guarde, você e sua casa. Em nome de Jesus. E nós nos veremos no próximo vídeo.